Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar dizendo como vocês podem enviar arquivos para a pasta no drive aqui pelo seu Moto G41. Então vamos lá. Primeiramente, você vai acessar aí o seu drive. Acessando ele, você vem aqui na área de arquivos e acessa a pasta com a qual você quer estar enviando o arquivo. No caso, eu vou estar enviando para essa nerd aqui. Utilizando ela, você clica nesse mais aqui, onde do lado tem novo, você clica aqui. Clicando aqui pessoal, você vem em fazer upload. Clicando em fazer upload, você tem todas as imagens e vídeos. Você clica o qual você quer estar enviando e ele já faz o upload aí, certo? Leva um pouco de tempo, você pode acompanhar o carregamento aqui pelas notificações, certo? É esse tempo que leva, você pode estar vendo aí. Mas aqui você vai estar armazenando as coisas que você não quer estar salvando, por exemplo, na sua galeria. Algumas fotos, alguns vídeos que você não quer estar salvando, você pode estar mandando para cá. E sempre que você quiser acessá-las, você pode estar vendo por aqui ou até mesmo baixando novamente, tá bom? Então aqui funciona como se fosse um armazenamento e você pode estar guardando as suas coisas. Aí você pode separar por pastas e estar jogando nas pastas aí direitinho. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela vídeo aqui do canal, né? Até a próxima, valeu e fui! E até a próxima, valeu e fui!